Oi, gente! Hoje tá muito frio! Minus 22 Hoje a gente vai numa loja comprar algumas roupas, tipo sutiã, essas coisas, sabe? E eu queria mostrar pra vocês como que é esse tipo de coisa aqui na Coreia Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e é bem diferente do Brasil O estilo, então eu quero mostrar pra vocês como é que é E talvez seja um pouco engraçado, porque é diferente Mas é o estilo que eles usam aqui... Tá frio! A gente não viu muito ontem de noite, mas a gente não viu porque a gente tava dormindo A gente tava vendo os vídeos das pessoas que gravaram aqui, tava nevando muito, muito, muito Daí, só que foi bem no horário que a gente foi dormir Então a gente perdeu a neve, só sobrou a neve que sobrou hoje no chão aqui A gente quase nunca vem aqui Porque é meio caro Aqui é um escalador de esclareira Aqui tem bastante blusinhas desse tipo aqui Eles andam bastante desse tipo assim, tipo com o bojo Deve ser caro As coreanas usam mais desse tipo aqui Mais simplesinha assim, sem muito detalhes, sabe? Olha Não, por favor, não comprerem BlackBall BlackBall BlackBall, eu não gosto disso Eu não gosto disso Eu gosto desse tipo Eu gosto desse tipo Eu gosto mais assim Assim é mais bonito Vamos ver uma lojinha mais barata Acho que aqui é mais barato Elas usam bastante esse tipo Esse aqui é barato 10 mil Eu não gosto de comprar coisa muito cara Ah É barato também 50 reais Ah, esse é bonito Eu gosto desse tipo Branco ou beijo Que lindo esse amarelo Esse aqui é o meu tamanho Esse daqui é um mais grande Esse aqui também é o meu tamanho A 75 Eu acho que eu vou pegar esse aqui Bonito? Eu acho que você é mais grande Eu sei o meu tamanho Você é mais grande Não, eu sei o meu tamanho Eu não sei o meu tamanho Não Não É não mais grande Segura Normal As coreanas elas usam muito assim E é mais barato também E eu queria mostrar Eu queria mostrar Calcinha Como é o estilo da calcinha aqui na Coreia Elas usam Sim Não É muito, 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 muito difícil Achar a calcinha tipo Que atrás Pequena Fio dental Sabe São todas grandes assim São todas grandes assim Todas grandes Não tem nenhuma pequena É mais confortável, né? Olha, todas grandes Ou assim também Para modelar o corpo O preço dessa loja Tudo que eu comprei Deu 13.011 Agora Comprei tudo que eu precisava E a gente vai passar um pouquinho no mercado agora Porque precisa comprar algumas coisinhas para casa, sabe? Uma comida que outra Então vem com a gente Chikori Não lembrou Não lembrou Não lembrou Não lembrou Não lembrou Aqui na Coreia As comidas vencem muito, muito rápido Então tem que olhar Sempre a data de validade da comida Sempre, ó Esse daqui Mais rápido, ó Ele vence mais rápido Dia 11 E esse daqui Dia 16 Então você tem que comprar O que sempre Vencem mais tarde, sabe? Comprar esse Porque a comida aqui Pão também vence muito rápido Eu estou procurando agora Sertão Sertão é o que eu não sei O que? Falei O que é? Não Sogum 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 Isso Suga 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 Olha Achei os açúcar E daí tem esse tipo de açúcar Que tem açúcar orgânico O açúcar normal Que eu já peguei um ali E tem esse daqui Acho que é de cana Marrom Esse daqui é mais marronzinho E Esse daqui parece que é muito caro Muito caro? É muito caro Nossa, no Brasil eu comia de graça Eu nunca tive que comprar esse daqui Eu adoro esse daqui Você quer? Aí eu compro por mil Ah, duas vezes eu gosto muito de comer Você gosta? Eu vou comprar dois então Eu acho que esse daqui é bom também Eu vou comprar, eu vou experimentar Eu não gosto É hambúrguer Não gosto? E esse daqui? 3 minutos Você deixa o pacote na água Por 3 minutos E tá pronto É só esquentar É fácil e rápido Precante Brasileus Enuma roberto Verde-do Basel Você Standa Caralmente Aboração Por 5 minutos Eu pedi isso para Brasileirão para o Brasil, mas eu realmente não gosto Eu não gosto de comer Pequínio Pizzan Comprar 1S estamos eaten assim Pepepe O Qio tá ligando agora pra mãe dele pras ver se o o Iá tá bem 잘 fronclicieren? A que eu tô logrando? O que é isso? Estou morrendo de fome Hoje eu vou pegar comida Batata e frango Um refrigerante E a pizza Precisa de sal Precisa de sal? Muito bom Tá bom O sal tem mais gostoso Tão gostoso? É só que o pizza é pequeno Tão gostoso Tão gostoso Tão gostoso Tão gostoso Você quer que o que você quer? Você quer que o que você quer? Tão gostoso Agora a gente está indo para casa Eu espero que o que eu tenha ficado bem em casa e não tenha chorado Eu não quero sair para fora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Está muito frio Tadada 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 Então gente Hoje o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu ficou bem em casa e não chorou Então eu vou encerrar o vídeo aqui por hoje Tchau 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 Obrigada.